Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso de Lógica e Algoritmo. O objetivo da aula de hoje é executar um algoritmo sobre um jogo de perguntas e respostas. A finalidade será que o usuário participará de um processo de perguntas e que a partir de uma escolha selecionada do próprio usuário, será validado e dando a resposta se o usuário acertou a pergunta ou se ele errou a pergunta. Beleza, para iniciar, vamos abrir o Visual G, salvar o nosso algoritmo, vamos aqui em arquivo, salvar como, vamos escolher o diretório, no meu caso em documentos, projeto AL1 e eu vou salvar o meu algoritmo. Beleza, agora após salvar, vamos adicionar aqui uma frase que o objetivo auxiliar na execução desse algoritmo. Então, é algoritmo que executa um jogo de perguntas e respostas. Beleza, então é o seguinte, o que eu devo pensar? Que a partir da execução do algoritmo, eu tenho uma mensagem de boas-vindas que o usuário acesse o sistema e veja uma mensagem de boas-vindas. Então, eu vou colocar aqui, escreval, aspas duplas, beleza, e vou criar já o processo aqui da mensagem de boas-vindas. Beleza, escreval e aqui eu vou adicionar a informação. Olá, seja bem-vindo ao jogo de perguntas, beleza, e respostas. Então, eu vou colocar aqui na linha de baixo para ficar visível e vou colocar aqui aspas duplas, vou fechar o parênteses e na linha de baixo eu vou dar um escreval, escreval, beleza, vou abrir aspas duplas e vou fechar aqui, beleza. Olá, seja bem-vindo ao jogo de perguntas, beleza. Agora, eu vou adicionar aqui mais uma informação. Vamos ver se você está atualizado em... Beleza, na linha de baixo eu vou dar mais uma escreval, escreval, beleza. Informática básica, beleza. Então, vamos fazer o seguinte. Após informar essa mensagem de boas-vindas, eu vou copiar aqui a primeira linha do escreval, vou adicionar aqui e tem uma novidade. Olha só, se eu quiser, se eu necessitar de pular uma linha, eu também posso adicionar um escreval vazio. Escreval, beleza, aspas duplas, vazio. Agora, é o seguinte. Vamos começar a trabalhar. Antes de iniciar a pergunta para o usuário, vamos primeiro declarar uma variável onde eu vou armazenar o resultado dessa pergunta nesta variável, ou seja, escreval, escreval, tá. E eu vou colocar aqui, então, beleza, escreval, e vou adicionar ao aspas duplas e vou perguntar. Deseja iniciar o jogo, beleza, o jogo, ponto de interrogação. E vou dar um espaço aqui e vou auxiliar o usuário. Digite sim ou não, beleza. Agora, eu tenho que capturar o resultado desta solicitação e armazenar em uma variável. Eu vou chamar essa variável de opção, beleza, opção. Então, eu tenho aqui a primeira variável que eu vou chamar de opção, beleza. Ela vai ser do tipo carácter, porque será uma palavra, beleza. Então, leia, leia o quê? Leia opção, isso aí, leia opção, tá. Então, eu posso validar se, caso a opção digitada seja o quê? Uma opção que satisfaz, eu permito dar continuidade no processo. Então, beleza. Então, se, vamos aqui, vamos aqui adicionar o quê? Se, olha só, se, opção, 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 beleza. Se a opção for igual a sim, opa, aspas duplas. Sim, eu permito, então, 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 execute alguma coisa, beleza. Beleza, agora, olha só. Se a opção for igual a sim, eu devo permitir o quê? Que seja feita a pergunta, tá. Então, só que, para, antes de iniciar, o que eu quero fazer? Eu quero limpar a tela. É um novo comando, tá, um comando que limpa a tela mesmo. Então, eu vou documentar aqui, olha só. É início, tá, pergunta 1. Aí, aqui, eu vou dar um limpa tela, limpa a tela, beleza. Aí, agora, vem com a pergunta, tá. Então, escreval, 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 e vou adicionar aspas duplas. O que é, o que é, o que é, o word, o que é a word, tá. Beleza. Aí, aqui, eu estou fazendo o quê? Iniciando, iniciando a pergunta número 1, tá. Tá, então, eu vou perguntar aqui, beleza. Escreval, tá, aspas duplas. Qual é a resposta correta? Qual é a resposta correta, tá. E eu vou perguntar para o usuário, beleza. E aqui, eu vou adicionar, então, a primeira alternativa. Escreval, tá, aspas duplas. Como eu sei que tem, terá, três alternativas, eu vou copiar aqui o escreval, tá. E vou adicionar aqui, beleza. Então, eu tenho aqui, que a primeira alternativa está falando o seguinte. O que? Resposta, beleza, dois pontos. Vou dar um espaço, vou colocar. É um software, um software, beleza, utilizado, utilizado para edição, edição, opa, edição de texto. Beleza, edição de texto. Vamos para a próxima alternativa. Segunda alternativa, vamos ver, resposta, resposta, beleza, dois pontos. E vamos colocar aqui, é um arquivo de computador. Beleza, uma próxima alternativa, beleza, né. Agora, terceira e última da primeira pergunta. Eu vou colocar, é o seguinte, três traço, resposta, dois pontos, beleza, vou dar um espaço e vou com a alternativa. É um software, software, beleza, utilizado, utilizado para criar, para criar slide, beleza. Aí, até aqui, tudo bem, né. Então, agora, eu tenho que pensar o seguinte. Eu criei a primeira pergunta, coloquei as alternativas para o usuário, tá. Pulei uma linha e eu tenho que solicitar que o usuário entre o quê? Com a resposta. Então, eu tenho que solicitar o quê? Para o usuário, digitar a resposta. Então, eu vou perguntar, digite a resposta, beleza. Dois pontos, leia, opa, leia o quê? Leia a resposta, beleza. Agora, essa variável que eu vou criar aqui no nosso algoritmo, ela é uma variável que vai receber a resposta de cada pergunta. Então, eu tenho que pensar o seguinte, qual tipo primitivo de dado eu vou amarrar o resultado dessa resposta? Se eu estou colocando aqui, que para as alternativas, se o usuário digitar 1, ele está dizendo que é a primeira resposta. Se ele digitar 2, é a segunda resposta. Se ele digitar 3, é a terceira resposta. Então, eu vou dar aqui o seguinte, eu vou adicionar 3 variáveis, que a primeira eu vou chamar de action 1, action 1, action 2, action 3, beleza. Beleza, 2 pontos do tipo o quê? Inteiro, beleza. Porque eu quero fazer a validação com números, tá? Então, aqui, eu estou tratando da primeira pergunta. Então, digite a resposta. O que eu tenho que fazer? Action 1, 1, beleza. Mas é tudo em mausculo, action 1, beleza. Então, aqui eu vou capturar, vou capturar o quê? O resultado da primeira pergunta, tá? Beleza. Feito isso, agora vamos trabalhar, vamos trabalhar agora com a estrutura de escolha caso, tá? É uma estrutura de seleção. Então, eu quero verificar qual é a escolha que o usuário fez. Então, eu vou colocar aqui, ó, escolha, opa, escolha, escolha, action, action, tá? 1, beleza. Então, caso, caso 1, ou seja, caso seja a resposta 1, eu quero que seja o quê? Escrevar, escolha, 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 dois pontos, tá? Dá um espaço e vou colocar aqui um vírgula e vou colocar o quê? Action, action, um vírgula, espaço e vou adicionar aqui um aspas duplas, beleza. Vou adicionar o seguinte aqui, ó, ó, você, você, opa, tudo minúsculo, você, tá? Na próxima linha, escreval, tá? Você o quê? Aspas duplas, acertou, beleza? E vou informar o seguinte, a definição do quê? Da resposta, tá? É um software, tá? Utilizado, aí na próxima linha, eu vou dar um escreval, vou dar umas aspas duplas, é um software utilizado para editar o quê? Texto, beleza, editar texto, com o Word, tá? É, pode ser criado na próxima linha, eu quero que seja adicionado aqui, ó, tá? Um escreval, e vou adicionar aqui o que pode ser criado, né? Vamos ver aqui, pode ser criado, opa, pode ser criado, diversos, diversos documentos como, opa, vou dar aqui mais um escreval, beleza? Escreval, só para efeito de organização, tá, pessoal? Mas, você pode adicionar aí na mesma linha, ou tudo em duas linhas, que eu estou para efeito de ilustração, colocando de forma mais legível possível para efeito didático. Então, pode ser criado o quê? Diversos documentos como, revistas, é, vírgula, livros, tá, opa, livros, beleza, vírgula, cartas, beleza? Vírgula, memorandos, tá, é, avisos, vírgula, etc, beleza. Agora, é o seguinte, o que eu tenho que pensar? É, eu já amarrei a opção caso seja um, tá? Mas, e se caso seja dois? Então, caso seja dois, o que que eu falo? Se a primeira é a correta, então, a segunda só pode ser o quê? Incorreta, então, eu vou dar um escreval, beleza? Aspas duplas, e vou adicionar uma informação. Você, o quê? Errou, tá, beleza, você errou. Aí, é o seguinte, pressione, pressione, tá, o quê? Esc mais F9, o quê? Para, o quê? Reiniciar, para reiniciar o programa, para reiniciar. Beleza, feito isso, eu já, o quê? Resolvi a minha vida, caso o usuário escolha a alternativa dois para a primeira pergunta. Então, caso seja três, o que que eu tenho que fazer? Eu também tenho que validar com uma informação. Então, eu vou copiar aqui a mesma frase, para agilizar, porque eu sei que é a mesma coisa. Então, eu coloco aqui, sem problema, beleza? Beleza. Não, só que, beleza, se eu quero que o cara reinicia, tá? Eu quero que seja finalizado o algoritmo. Então, eu vou dar um Fimal, Fimal, algoritmo. Beleza, tá? E a mesma coisa, caso seja a terceira alternativa escolhida pelo usuário. Eu quero que seja enterrado. Então, é isso aí, beleza. Beleza. Então, outro caso, ou seja, caso o usuário informe, olha só, caso o usuário informe um valor diferente de 1, 2 e 3, é comando incorreto, tá? Então, aqui, entra aqui, entra aqui, nessa próxima linha aqui, o quê? O outro caso. Então, outro caso, beleza, outro caso. Outro caso, o Esquival, tá? Aspas duplas, eu vou entrar com uma informação aqui, que pode ser o seguinte, tá? Comando, opa, comando, vou colocar aqui, comando, comando. O quê? Incorreto, incorreto, tá? E eu vou solicitar que ele reinicie o programa. Então, eu vou colocar aqui o seguinte, tá? É, dá um espaço. Pressione, opa, pressione, pressione. O quê? Esque, esque. Vou melhorar aqui a visualização, para vocês verem. Opa, opa. Vamos puxar aqui um pouco, aqui. Beleza. Pressione, esque, tá? Mais, F9, para, o quê? Reiniciar. Beleza. Feito isso. Agora, eu também dou um Fimal algoritmo, tá? E eu dou um Fimal algoritmo aqui, para encerrar o programa. Então, Fimal algoritmo, tá? Encerrou o programa. E eu vou dar aqui o quê? O fim escolha. Então, se eu abrir uma escolha, eu tenho que encerrar com o fim escolha. Tá? Então, beleza. Agora, qual é a próxima etapa? É o seguinte. Eu adicionar aqui, que eu estou finalizando a pergunta 1. Então, eu vou documentar aqui. Olha só. Olha só o que eu vou fazer agora, tá? Me acompanha. Aqui no fim escolha, eu vou documentar aqui e vou adicionar. Fim, pergunta, 1. Só para não me perder, tá? E agora, eu vou começar a pergunta 2. Então, eu vou colocar aqui o quê? Início pergunta 2. Tudo bem. Tranquilo, né? Agora, eu vou... O seguinte. Se o usuário acertou a pergunta de número 1, eu dou uma mensagem na tela de parabéns. E permito ele partir para a próxima etapa, que é a segunda pergunta. Então, eu vou adicionar aqui um escreval, tá? Vou adicionar aqui, então, um escreval. Vamos colocar escreval, tá? Aspas duplas. Eu vou colocar aqui um tracinho para ficar melhor. Só para dar uma melhorada. Beleza. Vou copiar essa mesma linha, tá? A mensagem de parabéns. Beleza. Vou copiar aqui. Beleza. Agora, eu vou colocar aqui. E no meio dessa informação, eu vou dar um escreval, tá? Aspas duplas. E aqui, eu vou colocar o seguinte. Parabéns, beleza. Parabéns por acertar a resposta da pergunta 1. Beleza. Tranquilo. Simples, né? Então, agora, vamos partir para o próximo passo. Escreval, tá? Vamos pular uma linha aqui. Vou dar um escreval. Beleza. E agora, eu vou partir para a segunda pergunta. Então, eu vou fazer o seguinte. Documentar aqui, ó. In iniciando a pergunta 2. Beleza. E vou entrar aqui com a pergunta. Qual é a pergunta? O que é? O que? Excel. Excel. Beleza, né? Interrogação. E agora, eu vou solicitar o quê? Escreval, beleza. Aspas duplas. Qual a resposta correta? Beleza. A interrogação, tá? E eu venho aqui com a alternativa. Escreval, escreval. Aspas duplas, tá? Vou colocar aqui. Primeira, o quê? Resposta, dois pontos. Como eu sei que as demais alternativas também vão seguir o mesmo padrão, eu vou copiar aqui, para agilizar um pouquinho, vou alterar aqui, que é 2 e aqui é 3. Beleza. Então, aqui, resposta de número 1. A primeira alternativa, certo? Então, eu vou colocar é, opa, é um software, é um software utilizado para criação de slides. Segunda alternativa, vamos ver, é, tá? É uma, uma, opa, uma ferramenta para edição de texto, opa, ponto. Vamos para a próxima alternativa. É uma, opa, é uma planilha eletrônica em forma de tabela, opa, ponto. Beleza. Então, beleza. Agora, eu já defini as alternativas da segunda pergunta, certo? Agora, é o mesmo raciocínio. Eu tenho que pular uma linha, escreval, vamos pular uma linha aqui, e vou capturar o valor desta, né, dessa resposta. Então, eu solicito que o usuário entre com a resposta. Então, eu escreval, beleza. Vou colocar aqui, digite a resposta, beleza, beleza. Dois pontos, leia, opa, leia o quê? Leia, action, ação 2, tá? Leia, action 2, beleza. Aí, até aí, tudo bem, né? Bem tranquilo, leia, action 2. Beleza. Agora, eu tenho que validar o quê? A resposta do usuário. Então, eu venho aqui, e vou colocar uma validação. Então, eu posso até colocar um comentário aqui, ó, validando a resposta, opa, a resposta do usuário. Beleza. Bem tranquilo. Então, eu entro aqui com a condicional se. Então, se, beleza, se action 2 for igual a 3, opa, eu estou dizendo que a definição correta do que o que é Excel é a alternativa 3. Então, se o usuário escolher o que é a terceira resposta, eu quero que faça o seguinte, ó. Então, opa, tudo minúsculo. Então, tá? Então, aqui, eu vou colocar o seguinte, ó. Opção certa, o quê? Da, o quê? 3, 3. 2, pergunta 2. Então, eu vou colocar o seguinte, ó. Se for verdade que o usuário escolheu a terceira resposta, eu vou adicionar o seguinte, ó. Escreval, tá? Escreval. Parabéns. Parabéns. Você acertou. Beleza. Olha só que legal. Parabéns. Você acertou. Agora, eu tenho, eu posso também informar o seguinte. A opção escolhida e a definição de Excel. Informar na tela. Escreval, tá? As pós-duplas. E vou adicionar aqui, ó. Opção, tá? Opção escolhida. Escolhida, tá? Dois pontos. Vou adicionar uma vírgula aqui. E vou adicionar o quê? Um action. Action. Dois, tá? Vou dar um vírgula, uns passos. Vou colocar umas aspas duplas aqui. E aqui dentro, vou colocar Excel. É um software. Opa, eu vou colocar até aqui pra melhorar no entendimento. É um software, beleza? É que pertence, pertence. Aí, na próxima linha, eu vou colocar o seguinte. Pertence, escreval, tá? Então, aspas duplas pertence ao pacote Office. Beleza. Pacote Office. Utilizando, utilizando. Utilizado, na verdade. Para criar, para criar, para criar rotinas, 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 tá? Com planilhas, planilhas, vírgula, o quê? Funções, funções, vírgula, etc. Beleza. Ponto. Agora, beleza. Eu já falei que o usuário acertou, tá? Então, aqui, eu vou partir agora, o quê? Para a próxima pergunta. Só que antes, eu vou adicionar mais uma informação aqui. Para efeito de deixar o usuário motivado, tá? Então, eu vou adicionar o seguinte. Olha só. É, escreval, tá? Escreval, aspas duplas. Vou dar um traço aqui. Beleza, beleza, beleza. Vou copiar esse traço, tranquilo. E vou fazer o seguinte. Copiar e adicionar na próxima linha, tá? Beleza. Tá? Agora, aqui, eu venho com a informação que eu quero adicionar. Vou adicionar o seguinte. Escreval, tá? Aspas duplas. Eu vou colocar assim, ó. Parabéns. Parabéns. Por acertar. O quê? A resposta da pergunta 2. Tranquilo, né? Tranquilo. Agora, eu vou pular mais uma linha. Escreval. E vou fazer o seguinte. Iniciar a pergunta 3. Então, eu vou colocar aqui. Iniciar. Iniciar a pergunta 3. Beleza. E vou adicionar aqui a pergunta. Escreval. Tá? Aspas duplas. O que é... O que é... O que é... O que é... Power... Power... Point. Interrogação. Tá? E agora, eu vou fazer o seguinte. Colocar as alternativas. E perguntar qual é a resposta correta. Então, se eu já tem aqui em cima. Eu vou copiar aqui. Eu vou adicionar aqui embaixo. Beleza. Aí, agora eu vou entrar. O que? Com o comando Escreval. E vou solicitar. O que? A resposta. Resposta. Dois pontos. Vou copiar. Porque eu tenho três alternativas. E eu vou adicionar aqui. Beleza. A segunda e a terceira. Então, eu altero aqui. E coloco. Um traço. Beleza. Dois traços. Beleza. Três. Traço. Aí, aqui. Após dar o espaço. Eu vou colocar o seguinte. Beleza. Primeira alternativa. É uma ferramenta. Para edição. De texto. Opa. Ih. Coloquei tudo maiúsculo. Vamos colocar um padrão aqui. Para ficar mais organizado. É uma ferramenta. Para edição de texto. Opa. Agora, vamos adicionar a segunda alternativa. Tá. Segunda alternativa. É um software. Opa. Um software. Utilizado. Utilizado. Para criação de slides. Ponto. A terceira alternativa. Vamos adicionar aqui. É. Uma planilha. 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 O que? Ele. Opa. Le. Eletrônica. Eletrônica. Em forma de tabela. Ponto. Tá. Agora, eu vou. Vou fazer o seguinte. Vou pular uma linha. Escreval. Tá. Aspas duplas. E vou solicitar. O que? Digite a resposta. Leia. Action. Opa. 3. Tá. Action. 3. Tá. É o mesmo padrão. Beleza. Leia. Action. 3. Beleza. Agora, após executar a leitura da Action, da Action 3, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a validação, certo? Então, eu venho aqui e coloco o seguinte. O seguinte, olha só. Se, tá. Se minha condição, que é o que? Opa. Action 3. Se Action 3 for igual a 2, a 2, eu estou dizendo o seguinte, que a resposta da terceira pergunta, correta, é a número 2. Então, o PowerPoint é um software utilizado para a criação de slide. Então, se o usuário escolher a opção 2, ele acertou. Então, se Action for igual a 2, então, então, tá. Eu quero que faça alguma coisa, hein? Então, faz o seguinte. Informa uma mensagem para ele. Escrival. Tá. O que? Parabéns. Parabéns. Opa. Parabéns. Você acertou. Tá. Acertou. Beleza. Aí, eu informo o que? A opção escolhida. Escrival. Normalmente, para ficar mais didático, né? Mais transparente. Opção escolhida. Tá. Escolhida. Eu vou colocar aqui dois pontos, um espaço. Vou colocar um vírgula. Eu vou colocar Action. Action 3. Vírgula. E vou adicionar aqui aspas duplas. E vou colocar o seguinte. Power. Opa. Power. O que? Powerpoint. Powerpoint. O que? É. Um software. Um software. Na próxima linha, eu vou colocar Escrival. Escrival. Seguinte. É um software. Para. Opa. Aspas duplas aqui, né? Certo. Vamos colocar aqui o que? Para. Criar. Criar. Slides. Ponto. Possibilita. Criar. Criar. Apresentações. Para. Reuniões. Reuniões. Tá. Vírgula. Etc. Ponto. Beleza. Agora, na próxima linha, eu tenho que fazer o seguinte. Beleza. Então, se. Se. For. O que? Escolhida a opção 2. O usuário acertou. Se não. Se não for escolhida essa opção, eu vou documentar aqui para facilitar o entendimento. É o seguinte. Olha só. Se. Resposta. Da. Pergunta. 3. For. Igual. A. Primeira. Ou. Terceira. Está. Está. Errada. Ponto. Eu vou colocar aqui o seguinte. Se não. Se. Se não. Se. Se. Action. Olha só. Se. Action. Tudo maiúsculo. Para manter o padrão. Action. Se a ação. For igual. Se a ação. 3. For igual. A 1. Opa. Ou. Ou. Beleza. Ação. Action. Action. 3. For igual. A 3. Eu quero que faça o seguinte. Então. Então. O que? Escreval. Escreval. Aspas duplas. Eu vou adicionar aqui o seguinte. Você. Errou. Você errou. Tá. Aí. Eu vou adicionar o seguinte. A linha para ele reiniciar. Então. Eu tenho aqui em cima aqui. Eu vou copiar aqui em cima. Você errou. Tá. Vamos copiar aqui em cima. Nós já temos aqui em cima. Então. Vamos copiar. Tá. Peguei. Vou vir aqui embaixo. Você errou. Então. Coloquei. Aqui. Pressione. Esque mais F9 para reiniciar. Beleza. Se não. Se não. Se não. O que? Escreval. Aspas duplas. Comando. Comando incorreto. Tá. Comando incorreto. Então. Eu posso adicionar aqui o seguinte. Pressione. Pressione. Esque mais F9 para reiniciar. Simples. Beleza. Agora. Eu tenho que prestar atenção no seguinte. Tá. Eu tenho que. Dar um fim ao algoritmo. Para encerrar aqui. Vou dar um fim ao algoritmo. Beleza. Para encerrar. Eu tenho que fechar o fim C. Então. Fim C. Fechei o primeiro. Tá. Vou fechar o próximo fim C. E vou fechar o seguinte. Olha só. Vou fechar aqui. Com o que? Fim. Fim. Pergunta. 3. Beleza. Fim da pergunta 3. Então. Se não. Se não. Se não. Novamente. Se não. Eu vou documentar aqui. Se. Resposta. Da pergunta. 2. 2. For. Igual. Igual. A. 2. Ou. 1. Será. Será. Errada. Errada. Beleza. Aí. Eu vou. Fazer a validação. Com a condicional C. Se. O que? Se action. É. É. Action. Se action. 2. Se action. 2. For igual. Alternativa. 2. Ou. Ou. Tá. Ou. A segunda condição. Action. 2. For igual. Alternativa. 1. Se for verdade. Eu tenho que. Fazer algo. Então. Então. Eu faço o seguinte. Informo para o usuário. Que ele errou. Então. Eu já tenho aqui em cima. Eu posso até copiar. Para ficar mais prático. Tá. Então. Se. O usuário escolher. Alternativa. 2. Ou. 1. Então. Ele errou. Beleza. Se não. Vou aqui. Se não. Tá. Eu tenho que. Ele digitou algum comando errado. Então. Eu posso copiar aqui. Essa linha aqui. Também. Que eu já tenho. Se não. E adicionar aqui embaixo. Beleza. Se não. Ele errou. Beleza. Aí. Eu. Vou fechar. O meu. Primeiro ser. Tá. Eu vou colocar. Então. Aqui. Fim ser. Vou fechar. O próximo fim ser. Fim ser. Fechei. Fechei. Se não. Olha só. Novamente. Se não. Se não. Escreval. Escreval. Aspas duplas. Jogo. Jogo. Não. Iniciado. Ponto. Pressione. Opa. Pressione. Pressione. Esc. Mais. F9. Para. Reiniciar. Beleza. Aí. Eu faço o seguinte. Vou fechar. O fim ser. Da pergunta 2. Vou colocar aqui. Fim ser. Vou documentar aqui. Para facilitar o entendimento. Fim. Pergunta 2. Tá. E vou. Vou dar agora. O que. Pular uma linha. Vamos pular uma linha aqui. Vamos. Eu vou pular uma linha. Para facilitar no entendimento. Aqui. Eu vou adicionar o seguinte. Escreval. Tá. Aspas duplas. Pulei uma linha. E vou salvar o meu algoritmo. Neste momento. Observe o seguinte. Ficou. Um pouquinho. Grande. Beleza. Mas é isso aí mesmo. Agora. Eu quero. Também. Fazer. Uma. Uma opção aqui. De repita. Eu quero que. A partir de uma escolha do usuário. A partir de uma escolha do usuário. Eu quero. Que. Seja repetido. O algoritmo. O meu. Programa de perguntas e respostas. Então. O que. Que eu vou fazer. Aqui. Embaixo. Eu vou. Perguntar ao usuário. Escreval. Tá. Aspas duplas. Deseja. Executar. Novamente. Novamente. Tá. E. Eu vou. Armazenar. O que. A leitura. Leia. Respe. Respe. Eu ainda não tenho. Essa declara. Essa variável. Declarada. Então. Eu vou colocar aqui. O que. Eu vou declarar. Ela aqui em cima. Tá. Então. Eu tenho. A minha resp. Eu vou amarrar aqui em cima. O que. Que. Respe. Vai receber. O que. Um valor. Que sim. Tá. Então. Eu tenho. Que. Repita. A estrutura de repetição. Repita. Tudo isso. Tá. Até que a resposta. Eu venho aqui embaixo. Até que a resposta. Olha só. Até. Tá. Até. Que essa condição. Até que. Respe. Seja diferente de sim. Tá. Então. O. Enquanto for diferente de sim. Eu quero depois. O que. Que. Limpa. Tela. Limpa a tela. Tá. Vamos salvar o nosso algoritmo. E agora. Vamos fazer o seguinte. Vamos. Testar. Analisando o algoritmo. Eu constatei aqui. Uma falta de atenção. Que é separar a opção do resp. São duas variáveis. Para fins diferentes. Então. Vou colocar um vírgula aqui. E vou. Executar. O meu algoritmo. Você pode apertar F9. Opa. Vamos. Massimizar a tela do console. Tá. Para analisar. Olá. Seja bem-vindo ao jogo de perguntas. Vamos ver. Se você está. Atualizado. Em informática básica. Deseje iniciar. Digite sim. Ou não. Beleza. Vou digitar sim. E vou dar enter. O que é o Word. Qual é a resposta correta? Primeira resposta. É um software utilizado para edição de texto? Segunda resposta. É um arquivo de computador? Terceira resposta. É um software utilizado para criar slide? É a primeira alternativa. Então, vou digitar o número 1 e vou dar um enter. Opção escolhida. 1. Você acertou. É um software utilizado para editar texto. Com o Word pode ser criado diversos documentos, como revistas, livros, cartas, memorando, avisos, etc. Parabéns por acertar a resposta da pergunta 1. A próxima pergunta. O que é o Excel? Qual é a resposta correta? Primeira resposta. É um software utilizado para criar criação de slides? Segunda resposta. É uma ferramenta para edição de texto? Terceira resposta. É uma planilha eletrônica em forma de tabela? É terceira resposta. Vou digitar e vou apertar o enter. Parabéns, você acertou. A opção escolhida é a 3. Excel é um software que pertence ao pacote Office, utilizada para criar rotinas com planilhas, funções, etc. Parabéns por acertar a resposta da pergunta 2. Agora, vamos para a terceira. O que é PowerPoint? Primeira alternativa. É uma ferramenta para edição de texto? Segunda alternativa. É um software utilizado para a criação de slides? Terceira alternativa. É uma planilha eletrônica em forma de tabela? É a segunda alternativa. Vou digitar o 2 e vou dar um enter. Opa! Parabéns, você acertou. Opção escolhida 2. Powerpoint é um software para criar slides. Possibilita criar apresentações para reuniões, etc. Deseja continuar? Sim! Opa! Deseja iniciar o jogo? Digite sim ou não. Vou digitar não. Tá? Olha só. Deseja executar novamente? Não. Então, vou colocar um não. Fim da execução do programa. Então, o nosso programa está funcionando corretamente. Tá? Um programa está funcionando corretamente. Vocês podem fazer validações, fazer teste, criar novos algoritmos. Porque precisamos de aprimorar a lógica para evoluir em nosso trabalho.